Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona me chamando pro São João Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona É o forró, mastros com leite Me chamando pro São João É o forró, mastros com leite São João de todos os tempos, São João como antigamente Das quadrilhas animadas, das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos, São João como antigamente Das quadrilhas animadas, das fogueiras reluzentes Ana, vantua, na vantua, na riei Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Passeio dos namorados, nós vamos se encontrar E lá no túnel do amor, a gente vai se casar De volta pros seus lugares, bate na palma da mão Ó meu São João, das antigas, da doce recordação Ó meu São João, das antigas, da doce recordação A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Ana, vantua, na vantua, na riei Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Vamos dar viva a São Pedro Só copa em São João Trocar a ar e o papagaio É grande animação Olha a chuva, olha a cobra Mentira de quem gritou Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Nosso forró tem magia Tem tradição e amor Explodiu meu coração Feito bomba, no São João Ana, vantua, na vantua, na riei Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Na lava, doa, na vantua, na riei Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando É o forró! Mastro escolete! Num caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos tirar o chapéu Para afinar o saudação Menina se despedindo com sua saia Na grande roda, viva o São João dos meus sonhos Viva! Como é gostoso lembrar Viva o São João dos meus sonhos Como é gostoso lembrar Ana, vantua, na vantua, na riei Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Ana, vantua, na vantua, na riei Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Eita, forrózão! Mastro escolete! Mastro escolete! Hoje é noite de São João O festão tá animado Tem canjica, tem pamonha, munguzá e milhaçado Tem casamento matuto, o noivo, casa amarrado Para dar início ao casório A história de amor precisamos conhecer Para que toda a jornada possamos compreender Animação, pessoal! Que o casamento de João e Chiquinha vai acontecer! Chiquinha era uma menina levada Que nasceu no interior do sertão De todas as festas do ano A que ela mais amava era o São João Eita, forrózão! Mastro escolete! Mastro escolete! É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido nem estrado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Sorrindo e suspirando Sonhando acordada O pai levou o doutor A filha doentada Não come, não entuda Não come, nem canta O tempo foi passando E Chiquinha queria namorar Mas o seu pai, nem a sua mãe A bênção queriam lhe dar Então, recorreu a Santo Antônio Para um casamento arranjar Eu pedindo uma oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não São João disse que não Isto é lá com Santo Antônio Eu pedindo uma oração ao querido São João Que me desse o matrimônio Matrimônio, matrimônio E estrela com Santo Antônio João era um capra da peste Que gostava de vaquejada No interior do sertão nordestino Festa junina Ele dançava Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor E família humilde Ele decide viajar Para melhores condições Consegui alcançar Devoto de Nossa Senhora Foi pedir proteção Para que ao longo de sua jornada Encontrasse sua paixão Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo Como é essa A sua oração Depois de dois anos João retornou ao sertão Trazendo na bagagem Muito amor no coração E foi na festa de São João Que ele encontrou Chiquinha Sua grande paixão Chiquinha Quando o avistou Ficou logo animada e disse Valei meu seu Tantulho Acho que eu tô apaixonada Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos Enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram Em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentindo a minha boca um chiquero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste Que gosto tanto minha florzinha Que contava as horas pra te cheirar E se nosso senhor nos permitir Aquela otagem de casar Chegaste Pro arraiá E ao ver aquele chamego O pai começou a se aperrear E disse Valei meu Paticício Agora vai ter que casar Venha cá minha filha Que seu pai tá arretado Tô feliz por você Mas não fiquem só encangados Se seu pai se abusa Esse caba tá lascado O tempo se passou E o pai de Chiquinha Deixou bem claro Que o casal Só ficaria junto Se o casamento Fosse marcado Não passa de hoje seu caba Eu já falei com o padre E o casamento já tá marcado E o casamento já está marcado E o casamento já está marcado E o canto Se o casamento já tá marcado Tu sua mãe Não passa de hoje seu caba E o caso Eu já tenho속yn Que o casamento já tá arretado Onde estão os noivos? Cancelaram o casamento? Onde estão os noivos? Ninguém pode escolher quem se ama, é o amor que ele escolhe desvalar. Não existe regra certa para se amar, Deus escreve e dirige toda a trama. Um roteiro escrito com comédia e drama, e ninguém sabe como o filme vai te dar. Não se aveste, deixa o amor lhe carregar, pois se existe um fato que eu acredito, é que na vida todo amor é bonito, e feio mesmo é viver e não amar. Dá-lhe o beço. Chiquinha, você aceita se casar com o João na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Mas é claro, era minha paixão. João, você aceita se casar com o Chiquinha na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Sim, eu aceito. Então eu vos declaro marido e mulher. Viva os noivos! Viva os noivos! Viva os noivos! Viva os noivos! Viva os novos! Viva os noivos! E você toca no primeiro assunto do meu amor E sai do chão, sai do chão, sai do chão É quando vem o sacote, a cabeleira, a dança toda vermelha O olho seco, paguei, a pancura do couro Tantos anos vivendo essa história De amor por você Tantas horas vivendo com devoção Ah, eu cantei, eu chorei, eu gritei vitórias E junto com você ainda danço e canto com emoção Ah, se eu pudesse, eu parava o tempo Se eu pudesse, eu parava o tempo Parava pra que nada disso tivesse acontecido Se eu pudesse, eu voltava no tempo Voltava Voltava pra abraçar um amigo, um parente Voltava pra perdoar quem um dia errou com a gente Voltava Voltava pra viver tranquilamente Que nada tivesse sido diferente Ah, se eu pudesse voltar Não posso voltar Mas sei que não posso perder a esperança E a fé que tudo isso vai acabar Por isso, é preciso ter fé E na oração confia Em nosso padroeiro acreditar Que a sua graça irá alcançar Bota pra descer Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Paria com mais mil Meu velho pra tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem cobrir Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Paria com mais mil Serra da idosa Tira de granadeira E a moçada E a moçada E a moçada A menina dá brincade, ané Mamã e café Sempre na mesa E as moreninhas Passem e voam Alô, vem aí! Bota pra descer! Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Paria com mais mil Meu velho pra tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem cobrir Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Paria com mais mil Serra da idosa Tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem cobrir A menina dá brincade, ané Mamã e café Sempre na mesa E as moreninhas Passem e voam alegria Quando for no outro dia Eu esse ano vou embora do sertão Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Paria com mais mil Serra da idosa Tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem cobrir A menina dá brincade, ané Mamã e café Sempre na mesa E as moreninhas Passem e voam alegria Quando for no outro dia De moçada no terreiro Tira, tira, tira O pé do chão Pra todo o Brasil É o melhor rastapé Canários do reino Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Foi uma noite igual a essa Que tu me deste o teu coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Havia balão no ar Chote baião no salão E no terreiro o seu olhar Quem incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Quem incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Foi uma noite igual a essa Que tu me deste o teu coração Que tu me deste o teu coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Havia balão no ar Chote baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o teu coração Que tu me deste o teu coração O céu estava azul em festa Pois era noite igual a essa Pois era noite de São João Havia balão no ar Chote baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração É canários do reino É o melhor rastafé do Brasil E no terreiro o seu olhar Éere onde que un céreAMA É canários do reino Não vida que confandou É canárias À sore do�마 É canários do reino É o teu coração É o teu coração É o teu coração É canários todos os me deus É o teu coração É o teu attracted Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Banda, banda quais? Chão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, teu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho, roça de milho Sinfonia em plena madrugada Vi o canto cantada, a passarada Vi o amor bem mais forte, vi paixão Vi vaqueiro levando sua boiada Aboiando e cantando pra sua amada Que sorrindo estava a lhe esperar Vi mulheres santas vestidas de maria Que no sol forte todo dia E iam pra roça trabalhar Vi o romance do sol e da lua O sol declamando pra Deus dar no ar Todo o seu amor Vi caboclo tocando sua viola E uma sanfona tocando toda hora Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Mastros com leite Vi vaqueiro levando sua boiada Aboiando e cantando pra sua amada Que sorrindo estava a lhe esperar Vi mulheres santas vestidas de maria Que no sol forte todo dia E iam pra roça trabalhar Iam pra roça trabalhar Vi o romance do sol e da lua O sol declamando pra Deus dar no ar Todo o seu amor Vi caboclo tocando sua viola E uma sanfona toda hora Animando o meu sertão 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 O céu hoje está brilhando mais Porque é São João Animando o meu sertão Animando o meu sertão reconocido O meu sertão Armando o meu sertão umo Tenho pena meu amor Tenho dó de mim Tenho a compaixão Não vou aguentar Ficar sozinha Nesse São João Eu e você no arraia, quadrilha é festa no ar Um beijo zela o nosso amor Eu e você no arraia, sertão quadrilha no ar Explode novamente o nosso amor Pode o balão subir e descer Pode a fogueira se apagar Mas na minha lua do sertão quero sempre dançar Pode o balão subir e descer Pode a fogueira se apagar Mas na minha lua do sertão quero sempre o São João festejar São João festejar São João festejar Saça aí Meu cavalo é forte faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote num galope a beira-mar Meu cavalo alazão sai do clarão da lua Meu famoso garanhão cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do clina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira 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 Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira, ui, 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 ai, ai, ai Meu cavalo é forte, faz mil legros se cansar Na batida do chicote, num galope a beira-mar Meu cavalo alavança, eu no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira E uma doutrina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira, ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira, ui, ui, ai, 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 ai Uma louca de medeira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, ui, ai, ai, ai Uma louca de medeira, ui, ui, ai, 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 ai Oh, oh, oh Quantos a quem ouve e os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos ruins eram invernos, outros verão Outros caindo secos do solo da minha mão Gênerão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro desatado cantador Que desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um O balão está a subir A fogueira parou de queimar Preciso me despedir Vou deixando esse lindo arraiar Vou partindo Qualquer hora eu volto a te ver Levo comigo essa noite Momentos de amor com você O balão está a subir O balão está a subir A fogueira parou de queimar Preciso me despedir Vou deixando esse lindo arraiar Vou partindo Qualquer hora eu volto a te ver Levo comigo essa noite Levo comigo essa noite Momentos de amor com você O balão está a subir O balão está a subir A fogueira parou de queimar Preciso me despedir Vou deixando esse lindo arraiar Vou partindo Qualquer hora eu volto a te ver Qualquer hora eu volto a te ver Encontro de novo Ainda nesse São João